É, 8h34 na programação da Rádio Câmara de Sete Lagos, está comigo aqui nos nossos estúdios o meu amigo Mário Fontana do canal Nerd ao 50. O Fontana divulgou essa semana, anteontem, uma foto aí no seu canal, nas suas páginas, uma foto da lua, deu uma repercussão danada, todo mundo elogiou, muitos compartilhamentos, o meu amigo Diego Henrique do Teclimídia também compartilhou, então foi um sucesso danado, por isso a gente vai falar com Fontana aqui hoje do canal Nerd ao 50, sobre as fases da lua, que é uma coisa muito interessante e pesquisando aqui um pouco pra gente falar sobre esse tema, eu descobri aqui que a lua passa por 8 fases, mas a gente só conhece na sua grande maioria 4 delas, por que Mário Fontana? Bom dia pra você, como vai, tudo bem? Bom dia Marcelo, tudo bem? Beleza, pura. Tá bom. Na verdade, essa questão de fases da lua, a gente que lida com astronomia, que faz estudos, a gente precisa de uma classificação um pouco maior. Então, popularmente os calendários aí trazem 4 fases da lua, né, que são as fases onde ela está no alinhamento de 180, 0 e 90 graus com a Terra. Mas a gente tem os meios desses alinhamentos, por exemplo, entre a lua nova e a lua crescente, olha, entre a nova e a crescente, a gente vai ter a gibosa. Então, entre todas as lua, a gente vai ter a gibosa. Entre a crescente e a cheia, a gente vai ter também a crescente e a gibosa. O que é a gibosa? A gibosa é quando ela está um pouco a mais do que crescente e na metade do caminho entre a crescente e a cheia. Sim, senhor, isso é muito interessante. Agora a gente está em qual fase da lua, que você fez aquela foto bacana e divulgou lá que deu uma repercussão danada essa semana? É, a foto que eu fiz foi quando ela começou a entrar na fase crescente, né, ela começou a crescer, ela ainda estava só aquele aluzinho, né, mas agora, a partir de amanhã, a gente está oficialmente no quarto crescente. O quarto crescente, Marcelo, ele acontece amanhã à meia-noite e cinquenta e quatro, exatamente quando a lua vai estar com cinquenta por cento da sua face visível e iluminada. Então, a zero hora de sábado, é isso? Não, não, é dezoito e seis, de amanhã, dezoito e seis, meia-noite e cinquenta e quatro. A lua hoje está quarenta e quatro vírgula doze por cento visível e está crescendo, falta um dia para a fase quarto crescente, quando o Mário Fontana disse aí. Tem uma maneira fácil da gente acompanhar essas fases da lua, da gente ter um aplicativo, um site, não sei, para a gente ter essa noção, igual cada dia que termina, começa outra fase da lua para a gente acompanhar? Sim, existem vários aplicativos, vários sites que trazem isso aí. O próprio estelário, que é um aplicativo de celular, que eu já tinha indicado aqui, fala disso também, mas também é uma coisa muito simples, viu, Marcelo? Os povos antigos já conheciam lá, desde os primeiros povos antigos, já tinham um domínio aí, conhecimento das fases da lua, tanto que os primeiros calendários da humanidade foram calendários baseados nas fases da lua, eram calendários lunares. Isso é tão legal que até hoje, né, alguns calendários trazem essa informação, né, das fases da lua, de tal e de tal em tal período. E qual a importância dessas fases da lua para o estudo da astronomia, para a gente entender melhor as coisas do espaço, Fontana? Na verdade, a lua é um satélite natural da Terra. Isso. Comparado ao planeta Terra, a lua é considerada um satélite gigante, que ela é praticamente quase do tamanho da Terra, né, e ela é um grande objeto de interesse, tanto que foi o primeiro lugar que nós humanos pisamos fora da Terra, foi na lua, né. Então, a lua é um objeto de estudo muito interessante, tem várias coisas bacanas. Às vezes, as pessoas, quando começam com a astronomia, os astrônomos já ambientados aí, não querem saber de lua, querem olhar outras coisas, mas a lua ainda é um grande atrativo para o estudo da astronomia, tá? E muito pertinente, por exemplo, os efeitos de marés aí na Terra são provocados pela lua, né. Então, é muito interessante estudar a lua e ter uma noção verdadeira da óbita, do conhecimento e do funcionamento da lua. Olha que legal, tá chegando uma pergunta aqui pela internet, ó. Pede o Fontana para explicar como varia a imagem da lua nas fases, para a criança entender o que faz mudar o tamanho. Sim, vamos lá. Vamos entender, então, eu vou dar uma passada em todas as fases, tá, Marcelo? Legal. Nós vamos imaginar aqui, quando a gente tem a lua nova, que é aquele momento que a gente não vê a lua no céu. Então, a lua, ela vai estar colocada entre a Terra e o Sol, tá? É como se ela tivesse, é, a face da lua que está voltada para a Terra não recebe luz solar. A luz solar só vai estar do lado oculto da lua. Por que lado oculto? Deixa eu só explicar isso aqui rapidamente para a gente ter um embasamento disso aqui. Lembre-se que é para a criança entender, hein. Sim, a lua, ela tem sempre a mesma face voltada para a Terra, porque ao mesmo tempo que ela gira ao redor da Terra, ela gira ao redor dela. Então, a gente nunca vê o outro lado da lua, tá certo? Dito isso, a lua nova não tem a face voltada para a Terra, iluminada aí pelo Sol, tá? Ela está em oposição entre a Terra e o Sol, então o Sol não ilumina a face. Quando a lua vai girando em torno da Terra, tá? No movimento horário, né? No movimento dos ponteiros do relógio, ela vai girando, o Sol começa a iluminar. Ela começa a sair do eixo ali de estar em alinhamento com o Sol e começa a receber luz. Luz, que é o que a gente chama de quarto crescente. Se você imaginar aí, Marcelo, uma laranja e partir ela ao meio, tá? Essa é boa. Você pega uma laranja, parte ela ao meio. Então, você vai ficar com aquela parte circular para fora. Da casca. Ali é onde a lua crescente. Você vai, à medida que essa casca vai movendo, ela vai aumentando a luz sobre ela, tá? Só para colocar aqui, porque eu sei que em rádio é um pouco mais difícil da gente ilustrar, porque a gente não tem o recurso do vídeo. Mas no meu canal, Nerd aos 50, a gente tem um short filme lá, mostrando a sombra passando, a luz do Sol passando sobre a lua e mostrando as fases. E esse vídeo, essa gravação de hoje, eu vou colocar com os gráficos ilustrando e mostrando para ficar uma coisa mais concreta, tá? Ah, que legal, hein? Mas aí seguindo. Sim. Então, a gente vai ter a fase crescente, propriamente dita, quando ela estiver em cerca de 90 graus. Um ângulo quadrado entre Sol, Terra, Lua, tá? Com a Terra no vértice. Nesse momento, a face da lua tá 50% iluminada, que é o caso de amanhã, que vai acontecer, né? Recebendo a luz do Sol. Uma coisa interessante, Marcelo, que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas por que eu vejo a lua durante o dia, né? Então, é o momento da gente responder isso. A lua permanece visível para a gente, por causa do movimento de rotação da Terra, ela permanece visível para a gente durante 12 horas do dia. Durante 12 horas? 12 horas, igual o Sol também, nós temos 12 horas de Sol, 12 horas de Lua, tá? Então, por exemplo, nesse dia aí do quarto crescente, a Lua nasce ao meio-dia, tá? É. E se põe à meia-noite, tá certo? Então, olha para você ver que interessante. Meio-dia, você já tem a Lua no céu. Se procurar aí, dá para ver, tá? E ela se põe à meia-noite, tá bom? Então, por isso que você vê a Lua em alguns momentos durante o dia. O único dia que a Lua só está no céu durante a noite, é quando nós estamos na fase de Lua cheia, que aí ela nasce às seis da manhã, e se põe, ó, nasce às seis da tarde e se põe às seis da manhã. Ah, então a gente acha que a Lua passou a noite inteira no céu e a gente está vendo ela de dia? Não, né? Ela nasceu lá durante o dia mesmo. Isso, isso mesmo. Olha só que coisa interessante aí. Isso mesmo. Por isso que é muito comum, né? Mas a gente, às vezes, não está tão preocupado com as coisas aqui de baixo que não olha para cima, né? Então, assim... Mas é muito comum você ver. De vez em quando você corre e fala, a Lua já está ali, mas a gente não entende, às vezes, o que é que está acontecendo, né? É exatamente isso. Que bacana. Quando a gente tem a Lua cheia, Fontana, que é muito bacana de se apreciar, de se ver, né? A gente lá em casa, minha mulher gosta muito, eu já falei isso aqui, a gente apaga as luzes todas de casa lá, vai para o jardim para ficar olhando a Lua cheia. Por que que dá aquele visual tão bonito? O que que ilumina tanto a Lua na fase que ela está mais cheia? Imagina bem, a Lua é um corpo celeste que ele é um branco opaco. Então, quando ele recebe muito a luz do Sol, ela ilumina, ela reflete muito bem. Por isso que nas Luas cheias, ela recebe a luz do Sol e reflete muito essa luz do Sol. Tá? Por isso que existe esse efeito. E ao contrário do que as pessoas pensam, Marcelo, para a astronomia, o bom de você observar é nos quartos. Quarto crescente, quarto minguante. Ah, é? Até a gibosa que a gente falou aqui ainda é bacana. Depois, para frente, a luz da Lua é tão forte que chega a ofuscar os detalhes, principalmente ao telescópio. Ah, sim. Para você ter ideia, na Lua cheia, quando você vai observar a Lua cheia com o telescópio, é aconselhável o uso de filtro, tá? Para não causar problema na retina. Mesmo? É, do olho. É, que a luz é tão forte e intensa que pode prejudicar a visão. Que interessante. E você quer saber mais, né? Você procura aí o canal do Mário Fontana na internet, o Nerd ao 50, como ele falou. Essa entrevista aqui vai estar disponibilizada lá no canal dele, inclusive com gráficos, com explicações mais detalhadas sobre a fase da Lua. Para você, que assim como eu, é apenas um entusiasta, não tem muito conhecimento, para você entender melhor como que funcionam as fases da Lua, que realmente é muito bacana de se olhar. Você pode acompanhar as redes sociais também do Fontana, chama Nerd ao 50, ele postou uma foto muito bonita da Lua. Lá foi feita anteontem aquela foto, né, Fontana? Foi feito isso. Isso, dia 15. Estava na fase, você já falou aí, crescente, né? Crescente. Dá para ver os detalhes lá. O que é aquilo que a gente vê na Lua naquela foto? São as crateras, né? As crateras lunares. Como a Lua não tem atmosfera, as crateras são formadas por impacto de meteorito. Meteorito é o que a gente chama popularmente aí de estrela cadente, que é outra coisa, Marcelo, muito comum de se ver no dia a dia. Se você ficar olhando para o céu, toda hora você vai ver um meteorito. Só que no caso da Terra, como nós temos atmosfera, os meteoritos são rochas, tá? Provenentes do espaço que caem pela atração da gravidade, eles caem na Terra, né? Então, como a gente tem atmosfera, quando ele entra na atmosfera, ele se queima praticamente todo e se cair, cai uma pedrinha, raramente cai um meteorito grande aqui. Na Lua é diferente. A Lua não tem atmosfera, então ela foi muito bombardeada por meteoritos e ainda é até hoje. Por isso que a gente tem aquele tanto de buraquinho lá, aquelas crateras, 99% são impactos meteoríticos. Olha só que bacana, que informação interessante. Ô, Marcelo, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu queria ter falado no começo e eu esqueci. Para a gente entender a mecânica celeste aí, é uma coisa bacana e eu vou convidar todos os ouvintes aí e a você, que é entusiasta da astronomia também, a fazer esse exercício. É o seguinte, a Lua, ela nasce cada dia 50 minutos mais tarde. Cada dia 50 minutos mais tarde. Cada dia 50 minutos mais tarde. Então é o seguinte... Cada dia 50 minutos mais tarde do quê? Mais tarde. Vou te dar um exemplo. No dia de hoje, vamos supor que você viu que a Lua nasceu às 8 horas da noite. Amanhã ela vai nascer às 8h50. Depois da manhã, ela vai nascer às 9h40 e por aí. O que que explica isso? Isso é o próprio ciclo lunar, do dia lunar. Então a Lua, a cada dia, ela vai nascer, vai estar no Sol, no céu, 50 minutos mais tarde. Então é muito bacana. Vou te dar um exemplo que nós, astrônomos, fazemos. É o seguinte, a gente tem mania de acompanhar as fases lunares e fazer foto, né? Então, tipo assim, eu sei que se eu fiz uma foto hoje numa região do céu às 10h da noite, amanhã, 10h50, ela vai estar na mesma região do céu. E por aí vai. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó, que o Eduardo lá de Andiroba está fazendo aqui. Não sei se você vai conseguir responder para o Eduardo, mas vamos lá, Eduardo. Vou passar a sua pergunta para o Fontana aqui. Manda aí. Para ele aí, que eu queria, uma coisa interessante, em Deus de Pequeno a gente escuta. E olha para cima, parece que a gente vê. A gente consegue ver São Jorge montado no cavalo na Lua de verdade ou aquilo é ilusão de ótica que passa para a gente? Fala, Eduardo. Eduardo está ficando fregueso o programa aqui. Eu estou gostando, viu, Eduardo? Tem um pedido musical dele aqui, já já vou rodar, viu, Eduardo? Pois é, bacana aí. Deixa eu falar. Isso aí são lendas, né? E crendice, mas é muito bacana. Algumas pessoas, é igual quando você olha para o céu e vê os formatos nas nuvens, né? Então, a Lua, ela tem uma porção ali mais escura de formações que são os mares lunares. São mares secos, tá, Marcelo? E a gente chamou de mares no começo porque acreditava-se que ali tinha água, tá? Essa formação das partes escuras da Lua com as partes claras e brilhantes, ela suscita aí várias coisas na imaginação. Uma delas é São Jorge, um dragão. Outros conseguem ver um coelho, né? Mais uma coisa aí que eu vou desafiar vocês aí. Vamos olhar para a Lua, gente? Me conta aí o que vocês viram. Olha aí. Isso aí é muito salutar, viu, Eduardo? Mas, na verdade, é uma ilusão, né? Que as pessoas... Da mesma forma que a gente... Os nossos antigos ancestrais colocaram aí escorpião no céu e outros seres mitológicos, né? Na verdade, é isso aí. É isso aí. Muito bacana. Deixa eu te fazer. Você falou que fez um desafio aqui para os nossos ouvintes. Então, é o seguinte. Fontana lançou esse desafio aí. Você que está na escuta, passa a olhar a Lua aí à noite. Manda para cá o que você viu, o que você achou. Manda pergunta para o Fontana, porque toda semana ele vai estar aqui para a gente bater um papo sobre os estudos astronômicos aí. E tem mais uma provocação para você aqui, Fontana. Já vou deixar esse desafio aqui para a próxima semana. Saudações, Mário Fontana e Marcelo Paiva. Muito bacana os estudos astronômicos. Mário, popularmente conhecemos 12 signos do zodíaco. Vindo aqui na internet, achei 13, sendo este o Serpentário, de 29 do 11 a 17 do 12. É o Júlio Martins de Belo Horizonte que está fazendo essa colocação aqui. Você faz o estudo aí dos signos do zodíaco também para você explicar para a turma aqui, viu, Fontana? Se quiser, responde agora. Não, não, não. Responde agora, não. Vamos guardar. Vamos ficar no suspense. Vamos guardar esse suspense aí para a semana que vem, porque toda semana o Fontana vai vir aqui para a gente bater um papo sobre os estudos astronômicos. e você que tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, pode mandar para a gente aqui que o Fontana vai responder para você com muita tranquilidade. A Silvia Barros está mandando um abraço para você aqui, viu? Bom dia, Marcelo e Mário. Um grande abraço. Silvia Barros é conhecida, sua, né? Isso. Obrigado. Um abraço. Grande colega. Está mandando a mensagem aqui para o Silvia Fontana. Colega de profissão aí. Faltam nove minutos para as nove da manhã. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no nosso bate-papo aqui sobre as coisas do espaço. O pessoal está participando aqui. Estou gostando de ver. A gente lançou esse desafio do julho aqui para a semana que vem. O Fontana também já fez uma provocação aqui. Então você passe a observar a lua e observar o céu. Manda para cá o seu questionamento, a sua dúvida, que o Fontana do canal Nerd aos 50 vai te responder aqui na programação da Rádio Câmara. Fontana, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. A entrevista aqui, esse vídeo vai estar disponível lá no canal, não é isso? Vai estar no canal Nerd aos 50. Até amanhã está lá. E eu vou tentar estender essa parte das fases da lua que a gente sabe que o tempo da rádio aqui é escasso, né? Mas eu vou tentar colocar lá essa parte bem de aganadinha, explicando todas as fases, a questão das fases de bós aí que você mencionou também, Marcelo. Valeu, Fontana. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.